Eu tô aqui na Zeppelin Filmes e a gente veio conferir um dos sets de filmagem do novo programa do Rafinha Bastos. Vem comigo! E aqui do meu lado, o grande astro do programa. E aí Rafinha, me fala mais sobre a vida de Rafinha Bastos, a mistura de ficção, realidade, como é que é? É uma série de ficção. Algumas das histórias são baseadas em coisas que realmente aconteceram comigo, são questionamentos que eu tenho a respeito do mundo, são perguntas se Deus existe ou Deus não existe, coisinhas pequenas assim que vão além da piada, que é mais da vida minha do que especificamente do meu trabalho de começo. Essa seria a primeira temporada, ela se passa toda durante a gravidez da minha mulher. Então, do primeiro ao último episódio, minha mulher tá grávida e no último episódio, a princípio, é o parto do meu filho. E você tá gravando já faz tempo? Já a gente tá gravando, acho que foram praticamente dois meses seguidos de gravação que a gente fez, assim, entre paradas. A gente gravou um pouco em São Paulo, um pouco em Porto Alegre. O curioso é que o episódio que se passa em Porto Alegre, a gente gravou em São Paulo. Todos os que a princípio se passam em São Paulo, a gente tá gravando aqui. Roger! Tô trocando ideia, vamos bater um papo aí, vamos lá. Alguém me falou outro dia, a Wilson simonalização das pessoas, né? Então! Dessa patrulha, que hoje em dia é o contrário à patrulha, né? Eu crio bastante coisa, tô criando cada vez mais coisas pra internet. Faz tempo que eu queria me dedicar mais à produção pra internet. Eu vinha fazendo através de rede social e tudo mais, e a minha produção de vídeo tava muito escassa. E agora eu tô querendo produzir cada vez mais, assim, eu tenho muito prazer em fazer. Tem agora um programa de entrevistas, né? Oito Minutos. Eu tenho um programa de entrevistas, o Oito Minutos, que é na internet também. É legal isso que não tem limitação, eu crio o tempo que eu quero, com a música que eu quero, eu mesmo edito. Então isso é muito legal. Desde a página do Rafinha, que eu via, muito bem. Você via a página do Rafinha? Via, foi a primeira vez que eu te vi, foi na página do Rafinha. Tá vendo que clipe que você viu? Sometimes, da Britney Spears. Lá, ó, tem na internet. Basta procurar no YouTube, página do Rafinha, assim, me vê fantasiado de mulher. Você que tem essa tara, que me vê fantasiado de mulher, vai lá, vai lá, acessa lá. Tem lá outros vídeos. Bom, Rafinha, então deixa um recado aí pro pessoal que assiste o Radar. Pessoal, não assista o Radar. Mentira. Assista sim. O programa vai ao ar todos os dias. Você que tá pegando agora, zapeando, porque falou, Nossa, que cara bonito e gato e tesão esse. Que programa será esse? Bom, esse é o Radar. É um programa que passa diariamente de segunda a sexta, às seis e meia. Às seis e meia. Então você não deixa de acompanhar. E se quiser me acompanhar lá no meu site, RafinhaBasso.com.br. Você sabe mais um pouco mais das minhas peripécias. Me acompanha Maitê também. No www.garotasbonitas.com.br. A Maitê tá lá no seu ensaio sensual. E aí E aí E aí Obrigado.